As obras de manutenção anunciadas para a segunda ponte vão começar em setembro. O valor calculado é de mais de 6 milhões de reais. Em 40 anos, essa será a primeira reforma na ponte. As rachaduras, ferragens expostas e o desgaste do concreto na segunda ponte denunciam a necessidade de obras no local. Muito bom, tá precisando mesmo, né? Eu acho muito importante, muito importante. A gente fica com medo de passar ali, né? A ordem de serviço para a realização de obras na ponte será assinada na próxima semana. Já o início dos trabalhos deve acontecer na primeira quinzena de setembro. As obras vão acontecer na parte seca da ponte, entre as alças de Jardim América e Avenida Carlos Lindenberg. Nós vamos iniciar pela parte de baixo, fazendo todo o recobrimento de ferragem, de armadura, depois nós vamos para cima, no guarda-corpo, temos que fazer muito recobrimento de armadura também. E depois vamos finalizar com a substituição do pavimento. Vamos fazer uma fresagem, ou seja, tem aquela máquina que roda, arranca o pavimento velho e ao mesmo tempo coloca o pavimento novo. A outra parte sobre o mar também deve receber manutenção. Segundo o DENIT, o projeto prevê limpeza do concreto, substituição de armaduras danificadas, recuperação e substituição das juntas de dilatação, entre outros. De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem, desde que foi construída há 40 anos, esta é a primeira vez que a segunda ponte irá receber obras de manutenção. Ou seja, os trabalhos que serão realizados aqui, a partir de setembro, não estão direcionados à parte estrutural, que segundo o DER, está intacta. Nós vamos fazer esse trabalho de pavimento, somente o de pavimento, fazer durante a madrugada, para que a gente não tenha problema de paralisação da ponte. A expectativa é que a obra seja concluída em seis meses. Já as obras no trecho de competência do DENIT devem ficar prontas em 12 meses e podem comprometer o trânsito.